Música Então hoje eu vou te ensinar a traçar um cós anatômico pra sua peça, seja saia, calça, bermuda, qualquer peça que você queira colocar um cós anatômico, a gente vai aprender agora como faz. Primeiro passo, você vai definir o que você vai fazer, né? Então eu vou simular que eu vou fazer uma saia, que é um traçado mais simples, tá? Mas como o foco aqui é o cós, eu vou facilitar o modelo, então eu vou fazer uma saia reta com o cós anatômico. Eu tô só esquadrando aqui meu papel pra poder dar uma margem e eu vou fazer uma saia. Vou colocar então metade do quadril aqui, total do quadril que você tá trabalhando aqui. Então eu vou trabalhar com o quadril de 100, depois eu marco o meio. Então eu tenho metade do quadril, marquei o meio pra fazer frente e costas, tá bom? Dá no mesmo se você fizer a quarta parte, colocar aqui e aqui. Vou esquadrar. Essa régua rosa linda aqui faz parte do meu kit de curvas pra Mundial Réguas, que também tem essa curva aqui pra traçado de manga, também tem no acrílico, transparente. Eu vou deixar linkado aí na descrição pra você, tá? Então eu vou fechar esse retângulo inicial aqui. Vou colocar um comprimento qualquer, tá, gente? Bom, fechei aqui meu retângulo e aqui eu tenho lateral, centro costas, centro frente da minha suposta saia. Vou marcar a altura do quadril, que a gente mede da lateral do corpo partindo da cintura. Considerando que aqui a nossa cintura alta tá a toda altura de peça, você vai tirar da parte de baixo, né? Você vai tirar a partir da cintura na região do umbigo pela lateral do corpo. E aí você vai ver quanto que vai dar aí a altura do quadril, que vai ter a parte mais saliente da lateral. Cintura. Vamos lá, então. Pra gente fazer um cos anatômico, a gente precisa de pence. Pelo menos na modelagem. Nem que você feche na modelagem pra ajustar e não passe pra costura pra você não costurar a pence. Mas na modelagem tem que ter, porque ela vai dar esse formato mais anatômico mesmo. Então, vamos lá. Tô trabalhando com uma cintura de 70 centímetros. Qualquer medida de cintura. Você vai pegar o total da circunferência, dividir por 4 e acrescentar a pence. Na frente eu vou colocar uma pence de 2, nas costas eu vou colocar uma pence de 3. Padrão. Então, vamos lá. Vou colocar uma cintura qualquer aqui, não vai ser... Essa peça não vai ser confeccionada. Vou encontrar o meio disso aqui. E vou colocar a medida da pence, tá? Então, a frente é 2 centímetros, então, no total, né? Então, um pra cada lado. O comprimento da pence da frente, eu sempre coloco 2 centímetros menor do que o comprimento da pence de trás. Então, eu vou colocar 10 centímetros pra frente. Então, eu vou colocar 12 pras costas. Se eu colocar 11 pra frente, eu boto 13 pras costas. Não passa muito disso, porque é exagero, tá? Então, eu já vou localizar a minha cintura das costas aqui também. Então, é total da circunferência da cintura, dividido por 4, mais 3 centímetros de pence. Então, essa distância aqui nas costas vai ser um pouquinho maior, né? Então, ó, vou colocar aqui. Então, eu tenho meio. E aí, eu coloco 1,5 pra cada lado, né? Porque o total da minha pence das costas é de 3. Se eu coloquei 10 aqui no meu comprimento da frente, eu vou colocar 2 centímetros a mais no comprimento de trás. Vou colocar 12. Até então, a gente ainda não tá fazendo o cos anatômico. A gente tá traçando um modelo. Porque eu chegar aqui pra você e fazer o cos anatômico aleatoriamente do nada, vai ficar sem entender, né? Então, o cos anatômico, ele surge a partir do traçado de um modelo. Então, não tinha como. Eu tinha que traçar um modelo, né? Tá. Marquei aqui. Vamos, então, fazer o traçado aqui, ó. Da altura do quadril, né? Que eu marquei a altura, mas não coloquei aqui a minha linha. Vamos, então, fazer aqui a curvatura do quadril. Curvatura do quadril que parte aqui, olha, da marcação da cintura que eu fiz. E aí eu faço a curvinha até essa altura. Viro a régua pra manter mais ou menos aqui a mesma curva. Pronto. Aí esse meio aqui a gente elimina. Vou colocar uma queda de um centímetro aqui na cintura na frente. Eu sempre coloco. Porque a cintura da gente pede. É uma anatomia que pede. Não tem como você fugir disso. Senão fica meio assim, ó, papuda, assim, na cintura na frente. Só que pra eu marcar isso aqui novamente, eu preciso fechar essa pence aqui. Então, eu vou fechar a pence, vou tombar aqui, ó, lateral com lateral. E aí eu ligo. Faço novamente essa ligação aqui. Só que agora com uma curva, leve curva. Lembrando que o meio, ele tem que começar reto. Ele não pode fazer uma curva nem pra cima, nem fazer curva pra baixo, tá? Tem que começar retinho e começar a subir. Coisa suave. Daqui, dessa queda de um, até aqui a minha lateral. Aí, bem em cima da pence, eu venho com a carretilha. Se você não tiver carretilha, que é tipo um cortadorzinho de pizza, ó, você pode colocar o lápis bem forte aqui que vai marcar. Agora fez aqui, bem suave, porque a minha pence, ela não é muito profunda, tá? Nas costas, normalmente na saia, eu não mexo aqui. Porque não tem gancho. Então, as costas tá ok. Vamos agora definir o nosso cos. Vou colocar um cos aqui de 5 centímetros, né? Um cos de 5 até 7 é ok, tá? Não é muito exagerado. Senão, aí já passa a ser pala, né? Vou marcar na frente também, ó. Mesma medida do cos da frente tem que ser o de trás. E aí, a gente vem marcando aqui, ó. Vou tirar como referência aqui, ó, minha nova linha de cintura aqui. Eu dei a queda de um, né? Então, já não é mais nessa linha aqui de cima. Bom, o que a gente tem que fazer aqui agora? A minha pence, ela... Minha altura de peça, ela foi medida desde a cintura alta pra baixo. Então, aqui já tá na minha cintura alta. Eu não vou acrescentar um cos aqui em cima, senão vai ficar muito alto, tá? Então, eu tenho que tirar da minha peça. Porque eu já medi com cintura alta. Bom, só que meu cos, ele não tem pence, né? Então, eu vou ter que corrigir esse volume de cos, de pence no meu cos. E reposicionar a minha pence aqui embaixo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou descer aqui no centro da minha pence, ó. Vou ampliar isso daqui. Pra marcar de novo o comprimento. Então, era 10, né? Era 10 que eu tinha colocado aqui. Então, a minha saia, ela vai começar aqui agora. Porque daqui pra cima é cost. Aí, eu vou marcar, então, a largura de novo. Então, aqui eu já coloco um pra cada lado. E reposicionei a minha pence. Vou ter que fazer a mesma coisa aqui na parte de trás, ó. Aqui vai ser destacado o meu cos. O que que tá com cada tamanho aqui, ó? 5. Vou corrigir aqui, porque eu dei mole, né? Eu comecei com 5 centímetros, depois fui pra 6 centímetros, gente. Que doideira. Aqui. Então, é aqui, ó. Aqui é o meu cos. Então, eu vou ampliar esse centro da pence. Vou botar de novo o meu comprimento de 12. E vou refazer aqui, ó. A minha pence de 1,5 pra cada lado. Agora, sim. Eu tô com a minha pence no local certo pra ir pra costura. Certo? Quando o meu cos entrar, essa pence, ela já vai ter sido costurada. Beleza. De repente, você não quer costurar a pence. Camufla ela aqui. Deixa ela fechadinha só no molde. E, beleza. Não tem pence na costura. Vamos separar isso aqui, então? Pra gente trabalhar esse cos. Então, agora sim, a gente vai partir pra o que interessa, que é o cos anatômico. Vou destacar o cos das costas. Então, tá aqui, ó. Vou destacar o da frente também. Minha peça, supostamente, tá finalizada. Eu não posso confundir aqui. Já vou marcar quem é centro-frente e quem é centro-costas. O ideal é você fazer isso logo aqui, ó. Antes de cortar. Porque facilmente você inverte. Assim que você localizar o cos, já bota centro-frente, centro-costas. Porque, ó. Como é que se parece, né? Bom, pra corrigir esse cos, o que é que eu tenho que fazer? Fechar essa pence. Não posso ter pence no meu cos. A pence, ela vem na peça abaixo do cos. Eu vou fechar aqui. Vou fechar com uma fitinha. A primeira coisa que eu vou fazer pra corrigir o cos é vir com uma curvinha. Pode ser até a mão livre mesmo, ó. Porque quando a gente fecha a pence, ela desnivela, tá vendo? Ele fica com bico aqui. E aqui também. Dependendo, ó. Aqui na frente, aqui nas costas, como a pence é mais profunda. A gente consegue ver isso com mais... É... Mais forte, ó. E aqui não pode ter bico. Ele não pode ficar assim. A gente tem que harmonizar isso aqui. Então, ó. Eu posso vir com uma régua curva. Ou se você tiver a mão firme, vem a mão livre. Mas eu prefiro usar a régua, já que eu tenho, né? Você pode vir pontilhando. Então, eu vou botar uma curva bem suave aqui no meio. Ó. E aí eu tiro esse bico que formou com o fechamento da pence. Vou colocar aqui em cima e vou copiar aqui, ó. Vou copiar só um pedacinho daqui do final e um pedacinho aqui do início. Esse aqui é o centro frente. Então, já vou identificar aqui pra não me confundir depois. Esse meio aqui eu vou ligar com uma curvinha. Suave também. Eu tenho que dar continuidade a essas duas marcações que eu fiz aqui, ó. Tem que ser contínuo. Eu não posso vir aqui e fazer uma barriga. Então, o meu costo da frente já tá corrigido. Venho aqui pra o das costas, ó. Vou harmonizar aqui primeiro. Esse centrinho aqui, como se fosse uma continuidade mesmo. Corto. Venho pro papel. Centro costas. A base já tá ok. Lateral. Vou copiar só o início daqui e o início daqui. Já vou marcar aqui a centro costas. E ligo com uma curvinha que dê continuidade às duas linhas. Pronto. E aí é só definir fio. Pode ser no fio reto ou no fio aqui, ó. É... Deitado. De repente você tá trabalhando com tecido de listras, fazer uma padronagem diferente. Também funciona. E aí você vai ver, né? Dependendo de onde você colocar o zíper. Se você colocar zíper no centro das costas, você vai ter que colocar também, ó. O encaixe do zíper aqui no centro das costas. E cortar duas vezes... É... Quatro vezes. Né? Porque vai ficar dois pra um lado e dois pro outro. Porque o costo tem que ser forrado. E aí na frente vai ser também indicação do fio. E você vai cortar aqui, ó. Vai ser a dobra do tecido no centro. Aí você vai cortar duas vezes na dobra do tecido. Sempre colocando entre a tela. Tecido e entre a tela. Pra estabilizar e deixar bem firminho. Agora, se o seu zíper for um zíper invisível na lateral, aí você vai ter que inverter. Vai ter que colocar a folga aqui na lateral. E só na lateral que vai o zíper, né? Na outra lateral não. Então você vai colocar aqui, ó. Lateral direita. Que é onde vai entrar o meu zíper. Aí lá na saia também você vai botar na lateral direita cortar aqui. Aqui é lateral esquerda porque não tem zíper. E aí aqui no centro das costas será dobra do tecido. Aí você vai cortar na dobra duas vezes inteiro. E na frente a mesma coisa. Agora se o seu abotoamento da saia for na frente. De repente você quer colocar aquela saia com botão na frente. Aí você já vai colocar... Você vai eliminar isso e isso. Vai cortar duas vezes na dobra das costas. E o da frente que você vai colocar o abotoamento. Que é o transpasse. Aí vai cortar quatro vezes pra poder ficar dois de cada lado. Então, quantas vezes você vai cortar o seu cós? E se vai ser na dobra ou não, vai depender do modelo da sua peça. Tá? Se é saia, se é shorts, se é calça. Mas o fato é... A forma de você traçar o seu cós anatômico é a mesma. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro aí. Coloca aqui nos comentários se você já fazia o seu cós anatômico dessa forma. E não esquece de avaliar o vídeo, tá? Seu joinha, o seu comentário, o seu compartilhamento. Ajuda pra que esse vídeo seja exibido pra outras pessoas. E pra que o nosso canal cresça ainda mais. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho